A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Veja o que? Uma vizinha que se estrava em casa. Veja que é? Veja? Veja, veja! Ema uma vizinha que se derram na frente. E... Veja! 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 o 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